Oi gente, tudo bom? Eu sou a Chloe e essa é a minha mãe Vanessa. Oi gente! E hoje, filha, qual o desafio de hoje? Hoje a gente vai colorir com três cores! Mas o desafio de hoje é não aperte o botão errado colorido com três cores. E a produção de hoje vai ser... Bim! Oi gente! E a produção vai escolher qual o pop-it que a gente vai desenhar e colorir. Qual vai ser? Vai ser esse pop-it aqui do Minion. O lado do bom é outro lado. Então gente, a gente vai desenhar o Minion primeiro com essa canetinha preta. E depois que a gente desenhar, o desafio vai como é? SÁ! Gente, eu tô muito animada que eu já vou desenhar. E gente, quando chegar a hora do desafio, eu vou explicar pra vocês como é que funciona. Gente, eu acabei de terminar. Vamos esperar a Coco terminar agora pra gente começar a colorir. Vai estar quase acabando. Mostrem aí seus desenhos. Um, dois, três e... JÁ! Olha gente, como que ela funciona. Não gente, olha o papel! Olha o papel! Olha o papel! E agora a gente vai colorir. Com o desafio não aperte o botão errado. E como é que vai funcionar esse desafio? A gente tem quatro botões aqui. Dois certos e dois errados. Se apertar o botão certo, vai sair esse som daqui. E se apertar o botão errado, vai sair esse som daqui. E quem apertar o botão certo, vai pegar a caixa certa com uma caneta certa pra colorir o Minion. Uma das três cores do Minion. E quem pegar a caixa errada, vai pegar uma cor aleatória. Que não tem nada a ver com a história. E quem conseguir chegar mais perto desse desenho aqui original, ganha. O certo tá vendo como tá certo e tá vendo como tá errado esse? É, essa é a rada e essa é a certa. Gente, a caneta certa vai ter o cheiro bom e a caneta ruim vai ter o cheiro ruim. Ei, eu não quero tirar a caneta errada. Eu também! Mãe, olha pra meu papel. Você desenhou o Minion certo, então você ganhou o desafio. Só que não! Não aprendo agora. Vamos lá? Vamos tirar a pedra, papel e tesoura, pra ver quem começa. Pedra, papel e tesoura. Eu começo. Já que o verde dá sorte, o verde é bom, é cor certa. Eu vou apertar o verde. Eu tirei! Eu tirei o verde e foi ruim. Então a Chloe vai abrir a caixa certa e eu vou abrir a caixa errada. Vamos lá, Chloe. O que será que tem aqui? O meu é verde, não é uma cor ruim. Só não é a cor do Minion. E a sua? É cebola? É cebola? Gente, o meu tem cheiro de dente estragado. Tá parecendo de cebola. Gente, que bom! O meu é de marshmallow. Gente, a Chloe pegou a cor cinza, que é a cor do óculos. Então a Chloe vai pintar o quê? O óculos? Gente, eu não vou pintar o óculos. Eu vou pintar ele... Deixa eu ver. Eu vou pintar aqui a roupinha dele. O meu tá fedorindo. Tá sentindo, Chloe? Gente, só pra decorar um pouquinho. Ela já fez aqui o óculos, agora ela tá decorando as verdes. Gente, meu Minion tá com a roupa verde. Dá uma animada, Chloe? Ok. Então vamos pra segunda rodada. Pronto, então já colocou os botões. E que cor você vai querer? Se o verde foi ruim, então eu vou ir no vermelho. Então vá, tenta aí. Eu vou tomar os atos. Legal. Que cor será que eu peguei? Um, dois, três e... Gente! Que cheiro horrível! É de cogumelo, mas não tem cheiro de cogumelo não, cheiro. Não. Cheiro da cola de mirtilo. Gente, o meu é de blueberry. Ruim, né? Gente, o meu Minion vai ser fedorentinho, porque eu já peguei duas cores ruins. Eu vou pintar a roupa dele. É, o seu tá ficando bem original. Ele vai picar tão fofinho. Gente, eu vou pintar ele. O corpo dele. Porque essa cor, né? Vai ficar... O meu Minion vai parecer um dedo. Parece um polegar. É. E depois vai parecer o Minion mesmo. Se ela tirar o amarelo da última rodada. Se eu tirar o amarelo, eu já dancei. Porque não vai ficar igual, né? Hoje eu tô indo na roupa. Ela só tava colorindo os detalhes que ela fez. Ó, minha mãe ainda tá colorindo o Minion. Gente, eu tenho que ganhar essa próxima rodada. Possível que eu vou perder os três, né? As três rodadas. Gente, é o meu. Gente, parece como uma pessoa com o sem cabelo. E agora é a minha vez. Será que eu vou acertar? Hum? Hã? Será que eu vou acertar? Ah, não sei. Espero que não. Você espera ganhar as três rodadas, né, Minioninha? Tenho que tirar o amarelo pra complicar o meu Minion. Dessa vez eu vou, sabe em que cor? Eu vou no amarelo. Pra ver se me dá sorte de tirar a cor amarela. Vamos lá? Será que eu vou ganhar? Um, dois, três e... Você ganhou! A Chloe já sabe qual é a cor dela. E a cor dela é amarela, né? Um, dois, três e... Vermelho! Não tem nada a ver com o Minion. E o cheiro é de... Fruta estragada! O meu Minion tá muito fedoreto, gente. Gente, é de banana! Ba, 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 nananá. Ba, 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 nananá. Solte a sua, hein, menininha? Gente, o meu... Como eu tirei vermelho... Eu tive uma ideia aqui. Vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer. Gente, olha só. Eu tive uma ideia aqui. O da Chloe vai ser o ajudante do Gru. E o meu vai ser o ajudante do Papai Noel. Estão preparados pra ver o resultado final? Aham, vou mostrar. Um, dois, três e... Tcharam! Gente, o da Chloe virou o Minion mesmo. Só estou aqui pra vocês ajudando do Papai Noel. Gente, deixa o like e se inscreva no canal. Na, 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 real. Tchau, gente. Tchau e até o próximo vídeo. Mamãe é tudo. Vai desenhar. Meu rosa. A Chloe quer continuar desenhando, gente. De rosa. Olha pra meu como ficou. Gente, em vez de ser o Minion virou uma minha. Né, Chloe? Que a Chloe gosta que esteja bem enfeitada, com maquiagem e tudo mais. Não é? Cílios. Senão não é ela. Chloe sendo Chloe. Né, Chloe? Vocês notaram que a Minion dela tá com cílios igual o dela? Não tá? Uhum. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti